Que cheirinho bom, esse cheirinho é de troféu, esse cheirinho apareceu com Jesus, esse cheirinho Feio do céu, é maravilhoso ser campeão de várias competições Temos a Copa, temos Supercopa, temos Liberta e Brasileirão Em duas temporadas, tocando a bola com classe, esse time é o nosso mengão A maioria é prata da casa, e quem não é, também bate um bolão Nós não temos banco, todos são protagonistas Nosso time é titular, nosso time é campeão Temos a Copa, temos Supercopa, temos Liberta e Brasileirão E Brasileirão, em duas temporadas, tocando a bola com classe, esse time é o nosso mengão A maioria é prata da casa, e quem não é, também bate um bolão Nós não temos banco, todos são protagonistas Nosso time é titular, nosso time é campeão Nengo, campeão Nengo, campeão Nengo Obrigado. Obrigado. Obrigado.